O colorido das bandeirolas anuncia que a época mais aguardada pelos nordestinos já chegou. A cidade se prepara o ano todo para receber o concurso Garota Caipira. No ginásio de esportes, uma conferida nos últimos ajustes para que tudo saia na mais perfeita ordem. Quanto à decoração, nós agradecemos a todas as equipes, todas as pessoas que abraçaram essa causa. Porque temos uma cultura viva no nosso município. Um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação do município proporciona a estudantes da rede de ensino, cultura e educação. Uma mistura que tem dado certo. A competição é dividida em duas categorias, onde serão eleitas a Rainha do Milho e a Garota Caipira da cidade. O projeto Bola no Pé e Livro na Mão vem sendo desenvolvido há dois meses nas escolas. Então, cada escola desenvolve um projeto e dentro desse desenvolver o projeto, ela escolhe uma candidata para representar esse projeto na culminância que é o evento. O nervosismo era inevitável por aqui. Quem participa pela primeira vez da disputa não escondia a ansiedade. Quem passa a coroa também não. Estou um pouquinho nervosa. É muito assinosa também. Só de participar de ter aqui já foi um alto muito grande. Mas com Deus, né, consegui ganhar em primeiro lugar. Mas, né, esse ano vou ter que passar a coroa. É uma sensação maravilhosa e outra não é, né, porque às vezes nem dá vontade. Mas tem que passar para quem for a melhor, né. E foi bom representar a escola Osana Azevedo, com muito orgulho. Deu o meu melhor. Espero que agora quem ganhar dê o seu melhor também. Para animar a torcida que compareceu em peso ao ginásio de esportes, um forrozinho. Quadrilhas davam o tom da festa. Mas o momento mais aguardado mesmo eram as apresentações das candidatas. Um show de interpretação, gingado e muita alegria. São 18 anos de tradição e resgate da cultura popular nordestina. Aqui o forró se mistura com esporte. O concurso Garota Caipira movimenta toda a cidade. E dá boas vindas aos festejos juninos no município de Nossa Senhora das Dores. A gente está aqui com muita felicidade. Preparamos essa festa bonita, mantendo a tradição da nossa cidade. É um concurso que envolve três escolas municipais, todas mantendo a nossa cultura. E a gente fica muito satisfeito de estar podendo entregar essa festa bonita hoje. Quatro dias de festa para o povo de uma maneira geral. E agora vamos ver quem é que vai levar esse concurso. Teve gente que veio de longe conferir a competição. É muito importante, todos os municípios, todos os interiores, se fizessem, se achassem a cultura, o que é a cultura. O que nós precisamos, esse Brasil, nós precisamos mostrar o que é uma cidade, o que é o interior, o que é que sua cidade fez. A torcida e a loucura, cada resultado divulgado. A emoção reinava por aqui. Independente de levar o título ou não, o que vale mesmo é o prazer em manter vivas suas raízes, da maneira mais autêntica. Com muito amor, garra e determinação. Estou se sentindo muito bom por ter levado o título da Rainha do Rio de 2018. Eu participei três anos, não fiquei em nenhum, nem terceiro lugar, então o primeiro está sendo demais. Não estou nem conseguindo ficar em pé. Realização de um sonho. É. O que é que o forró, a dança, esse ciclo junino representa para você? Ai, amor, festejar, brilhar, eu acho tudo isso uma maravilha. Olha, eu estou me sentindo nas nuvens, né, porque assim, minha filha já participou quatro vezes com essa. E esse ano era o último ano que ela tinha para competir, então hoje tinha que ser dela esse título. É pela emoção, pela garra que a minha filha tem, porque é quatro anos em seguida. E hoje foi a glória, né, hoje foi a glória. Foi a realização de um sonho. Foi, o sonho, o sonho da vida, né, e dela também, né. Foi, o sonho, o sonho da vida, né, e dela também, né. Sexto!